Tintas naturais para pintar o cabelo em casa Estas tintas naturais podem ser preparadas em casa com ingredientes simples como beterraba, sálvia e chá preto e são ótimas opções para atingir os cabelos sem substâncias químicas que podem ressecar os fios. Elas são suficientes para desenvolver a cor e o brilho natural dos cabelos e podem ser usadas uma vez por semana. Para deixar os cabelos ainda mais macios e brilhantes, é aconselhado preparar uma máscara de hidratação para aplicar antes de usar estas tinturas naturais. Você pode fazer uma mistura de uma colher de sopa de óleo de amêndoa com uma colher de abacate e uma colher de creme de massagem misturar muito bem e aplicar nos cabelos, mecha por mecha, deixando-o atuar por 20 minutos. Lave a seguir com um pouquinho de shampoo diluído em água, esfregando somente o couro cabeludo. Enxágue e por último, aplique em uma das seguintes opções naturais para atingir naturalmente os fios. Tinta natural para o cabelo com beterraba A beterraba é uma ótima opção porque ela solta uma cor avermelhada, sendo mais indicada para quem tem o cabelo ruivo, castanho ou preto, porque o pigmento confere um brilho diferente aos fios. Para fazer a tinta natural com beterraba, basta seguir as instruções a seguir. Ingredientes 1 beterraba picada e 1 litro de água Modo de preparo Colocar a beterraba numa panela e deixar cozinhar por aproximadamente 30 minutos. Depois, utilizar a água avermelhada do cozimento da beterraba para passar no cabelo depois de lavado e não enxaguar. A água onde cozinhou a beterraba pode ser guardada em um recipiente e aplicada sempre nos cabelos como útil ao enxágue. Tinta natural para o cabelo com chá preto Uma outra boa tinta natural para o cabelo é o chá preto, que pode ser aplicada nos cabelos castanhos, pretos ou grisalhos. Para fazer esta tinta natural com chá preto, deve-se seguir as seguintes indicações. Ingredientes 3 xícaras de água 3 colheres de sopa de chá preto Modo de preparo Colocar a água numa panela e deixar ferver. Depois de fervida, colocar o chá preto e a água em um recipiente, deixando repousar por meia hora. Depois, lavar o cabelo normalmente e aplicar esse chá no cabelo, deixando-a agir por 20 minutos, enxaguando por último com água fria. Portanto, tente fazer essa receita em casa e use em seus cabelos, mas só se quiser que eles fiquem bem escuros. Tinta natural para o cabelo com sálvia Uma outra excelente tinta para o cabelo é o chá de sálvia, sendo especialmente indicada para clarear os cabelos castanhos claros ou loiros, sendo indicado também para disfarçar os cabelos brancos. Para fazer esta tinta natural para cabelo branco com sálvia, é só seguir as instruções seguintes. Ingredientes 100 ml de água 4 colheres de sopa de sálvia seca 1 saqueta de chá preto Modo de preparo Ferver a água e misturar a sálvia seca com o chá preto Depois, deixar em infusão por cerca de 30 minutos, coando passado este tempo, aplicar a tinta natural morna nos cabelos, depois de usar o condicionador e deixar agir por 30 minutos, enxaguando-o a seguir. Para esta tinta natural, deve-se utilizar a sálvia comestível, conhecida como sálvia divinorum, pois outras espécies de sálvia podem ser tóxicas. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde. Onde?